Muito bem, vamos agora senhoras e senhores, aquele momento que todo mundo espera a molecada Porque é hora do Master Jag com o mestre Tiririca, vamos ver Senhoras e senhores, lendo de tímata Está começando mais um meu, seu, nosso, vosso, o troço Aí dentro, nosso programa Master Jag O prato de hoje, carneiro ensopado Mas antes do prato, vamos para o pensamento do dia Traz atenção minha filha, por favor, chegue até aqui Babi Já? É eu? Já é eu? Por favor, já é Fique aqui pertinho de mim Livre e espontâneo Exatamente Eu pensando no pensamento do dia, eu vinha pensando com os meus botões Eu digo, eu vou colocar na Babi as conversas do pensamento do dia Você vai me colocar Não, é o pensamento do dia Para mim? Isso Só escute, por favor, tá? Tá E ache graça Mesmo se eu não entender, eu acho graça Isso aqui, aí é normal Pensamento do dia Alguém me pediu apenas uma flor, eu dei um jardim Alguém não satisfeito me pediu uma gota d'água Você comeu? Eu dei o oceano Você comeu bolacha? Acabei de comer Ah, tá bom Gente É que tá vindo um cheirinho aqui da bolacha Alguém me pediu apenas uma estrela, eu dei o céu Um caba safado me pediu uma perereca, eu dei o seu telefone, Babi Foi bonito Foi bonito Bom, vamos para o prato do dia Carneiro ensopado Vou precisar do carneiro Olivier, viadeste Oi, que rica, mestre, menino Aqui está o cabrinho Seu carneiro Olivier, viadeste, carneiro fete Peça demais Eu estou falando para ti Vamos precisar do ingrediente do carneiro Quando o carneiro está podre Sim, está muito vendido O prato não pode sair fedendo Vamos colocar na panela Na panela Vem o processo aí Se machucar, o processo está certo Não podemos maltratar os anões Estamos aqui brincando Os coleguinhas estão brincando com eles É só uma brincadeira Só apenas cozinhar eles Abaixa a bufada Consegui Pronto Consegui Baianinho, pegue meu ovo É Babi Ah, tu é a Babi? É Babi, precisamos de ovo Você poderia pegar meu ovo Que eu guardei ali Ah Por favor Meu Deus, onde é seu ovo correr? Alguém ajuda eu aqui? Não, assim, aqui Eu adoro pegar meus ovos Eu sei disso Eu sei disso Não precisava nem falar Só o seu jeito já me diz tudo Só que eu não preciso desse ovo Olivier, levier Sim Olivier Oi Olivier, não ria Pegue ovo de avestruz Oh, está aqui Esse maravilhoso ovo de avestruz Quebre o ovo e coloque dentro da panela Nossa senhora Nossa, está preto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oh Pronto 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 Um pouquinho Aqui Ui Ui Ainda não saiu Ainda não saiu o mau cheiro do carneiro Eu acho que tem que ter que morrer Se é que um dia ele vai pro céu Se é que um dia ele vai pro céu Nunca, isso é um amaldiçoado Isso vai direto pro inferno Você não sabe esse menino desse tamanho Você fica com pena dele que você não conhece Isso já fez filme pornô Olha Essa criança aí Já derrubou bem umas quatro neuronas Você se finge de anão Você se finge de anão Você se finge Você se finge de anão, seu fingido Ainda não saiu o mau cheiro dele Eu acho que tem que acender o fogo Acender o fogo Me diga uma coisa Você está naquele mesmo hotel que eu? Eu estou sim Estamos apesados juntos Caramba, então era você que estava fazendo barulho, né? Não, não Eu fiquei sabendo de um barulho E o que aconteceu? O que era esse barulho? Vou contar pra vocês o que era o barulho Eu estava dentro do meu quarto Porque eu não poderia estar do lado de fora Porque eu já ia dormir Se eu ia dormir Eu tinha que estar do lado de dentro Certo, Mami? É Faz A junção faz Imediatamente Eu estava pelado Pelado Sem roupa, sem nada Que delícia Se escutei um barulho Um barulho horrível De um olhar Pode ser alguém querer roubar E eu estou aqui nesse quarto Que perigo Peguei uma toalha Coloquei no meu corpinho Se bem que a toalha Era grande? Não Porque só deu pra cobrir o dito coxo O negócio não é brincadeira, não Não estou querendo aparecer, não Estou querendo que você perca o seu casamento, não Mas o negócio não é brincadeira Tabei saindo o corredor Atrás do barulho Quando ouvi o vento Veio de lá pra cá Aquele vento Levou a toalha Eu fiquei pelado Ai, meu Deus Fiquei pelado No meio do corredores Meu pelado O vento levou a toalha E batou a porta do quarto Não dava pra mim entrar Porque a porta estava fechada Vinha duas velhinhas no corredor Eu fiz assim Digo, vou me fazer de um cabítio Parado Pelado O dito coxo Só balançando As velhinhas disse Oh, as duas velhinhas Legal, colocaram aqui Uma chapeleira Que bom, estou cansado de estar com essa bolsa Aí uma velha Uma velha não Da terceira idade Colocou Uma bolsa aqui do braço A outra disse Oh, beleza, vou usar o outro braço Outra coisa Colocou outra bolsa aqui Aí a velhinha tirou o chapéu Uma colocou o chapéu na minha cabeça De cima A outra colocou o outro chapéu na cabeça de baixo Nossa, menos nós Ainda bem que você deu sorte Deu sorte? É porque você não viu Onde foi que as duas colocaram a bengala Sim, velhinha? Estou com as minhas bolas quentes Estou com fogo aqui na água quente É porque o fogo está aceso Está queimando Não, nós vamos Ainda está Ainda está Ainda está Não sei se está seguindo mais pela boca ou pelo rabo Não, acho que é a boca Para onde é a bengala foi? De que? Que bengalinha? Da que você contou agora Não, menina Já passou Já estamos em outra coisa aqui Você não está perguntando sobre a bengala Você já faz tempo Vem Vamos colocar a nifitalina na boca dele Abre a boca Abre, abre Isso, come tudo Não cospe não Não cospe não na nifitalina Coloca mais Ainda continua fedendo? Continua fedendo Vamos colocar desodorante no sovaco do carneiro Levanta o bracinho Bracinho não, na patinha Que é carneiro Isso, coloca Coloca tudo aqui na horreira Pronto Mas esse carneiro está fedendo demais Eu acho que isso não é um carneiro Isso é um bode O que é o Robert? Spray também de coisa Spray é em cheiro Cheiro Droga de tudo Meu Deus Tem que ser na boca Destapa a embalagem e coloca na boca Que vai saindo aos poucos Agora tem que deixar o prato por oito horas aqui no povo Só oito horas você vai ficar aí, carneiro Só oito horas Já filha, vamos pegar a batata Porque é carneiro na batata Vamos Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado Prato pronto Prato pronto Mas tem que rica O senhor disse que era carneiro com purê de batata Mas cadê purê de batata? Meu querido, as batatas estão caras Não tem purê de batata Mas tem purê de batata Mas tem purê de batata Para Ele não gostou Tem que combinar comigo antes Tem umas coisas que tem que combinar comigo antes O que é isso? Vamos ser profissionais E eu falei pro menino Eu disse combina com ele Que eu conheço esse anão Ele é chato Não tô ganhando bem pra esse não As coisas são chatas Eu não tô entendendo Se tu descombinou comigo Ah não entendi Agora não entendi Quem não tá entendendo agora sou eu Pode me chamar de estrela De filho do ap... O que quiser Você não é isso? Entendeu? Mas não grava mais Ele é chato Eu falei Você é profissional também Entendeu? Mas não foi o Gui não Mas não foi o Gui não Eu sei quem não foi Ele tá sendo mandado Mas vamos combinar antes Exatamente Na próxima a gente combina Que essa é a... Afundar, não vai Eu também parei por aqui Na próxima vocês estavam combinados Na próxima todo mundo combinando Que essa é a rapaz Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá para quem entrar Mas quem tá dentro de essa coisa